Dá uma olhada aqui, nós vamos ver a situação, ver quando cai, quando cai, deixa eu só voltar aqui. Opa, aqui é o Eric, eu tô num café em Helsinki, novo café em Helsinki, e aí vai a dica pra você, sim, se você estiver trabalhando de cafés, coisa muito importante é não só o café que você trabalha, se ele tem um bom café, e sim, se ele tem tomada, dá uma olhada, a tomada é muito, hiper, triper importante. O fato é que foi um trampo pra eu mudar do cafo, onde eu tava trabalhando, pra esse Elfante que eu tô trabalhando agora. Trampo, 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 trampo mesmo, um monte de coisa decisória, não sei se eles vão gostar de eu estar gravando aqui, inclusive eles devem estar pensando, é, que esse cara tá gravando essas câmeras aqui, eu não sei se vai dar certo. O fato é que sempre, absolutamente sempre, quando o seu cliente vai mudar de provedor de serviço, ele vai passar por um processo de estresse extremamente grande. E muita gente me pergunta, Erico, no empreendedorismo, como eu uso a internet pra conseguir mais clientes? Que, às vezes, a resposta pra você aumentar o seu faturamento não necessariamente é conseguir mais clientes, e sim, cuidar melhor dos seus clientes. Como assim? Pra você aumentar o seu faturamento, sim, se você tiver mais clientes, você aumenta o faturamento, mas se você aumentar o quanto o seu cliente gasta com você, isso é, tratando ele muito bem, a chance de aumentar o seu faturamento é bem maior. Então, como é que você faz isso? Cuidando da sua marca. O que é isso? Marca é o que vem à cabeça quando o cara lembra de você. Quais são as sensações? Quais as experiências que vem à cabeça? Inclusive, marca é uma das coisas mais valiosas que se pode existir, né? Se é a marca da Coca-Cola, a marca da Apple, mesmo antes da Apple lançar um produto, é a marca dela que cria essa expectativa. Logo, ela não precisa decidir e passar pelo esse processo de escolha de novo. Cara, escolha é uma das coisas muito estressantes. Então, fica aí a sacada. Antes de você se preocupar em arrumar mais clientes, talvez seja uma prioridade pra você se preocupar em como você faz com os seus clientes, em que os seus clientes invistam mais em você, invistam mais no tempo deles em você, invistam mais no dinheiro deles em você. E resta a pergunta. Se o lugar onde eu tava trabalhando antes era tão bom, por que eu considerei mudar? De tempos em tempos, mesmo que seja tão bom, a gente vai mudar, a gente vai procurar ver se tem alguma coisa melhor. No caso, é o que eu tô fazendo nesse café aqui. E a grande sacada é, no momento, eu prefiro muito mais o cafa. Olha que louco. Então, amanhã eu vou estar dentro do cafa mesmo, por que ele me dá uma experiência melhor. Então, assim, você não pode fazer com que o seu cliente pare de namorar outras propostas, mas você pode fazer com que, se você fizer, se você estrategicamente colocar na sua empresa como uma prioridade, você pode fazer com que o seu cliente, cada vez mais que ele vá namorar outras propostas, ele sinta falta de você. Essa é a sua missão, cliente, meu irmão. Fazer com que o seu cliente pense. Fazer com que o seu cliente sinta falta de você quando ele estiver namorando outras. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio. Mas, em fato, é o seguinte, eu tava conversando com esse empreendedor, e esse empreendedor, logo de cara, tinha feito um lançamento incrível, na ordem de múltiplos seis dígitos. E ele tinha feito um investimento, se não me engano, de 12 mil dólares. E retornou por volta de 10 vezes isso. O que você faz na próxima?